Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Vicky do Chiclete Violeta e vocês sempre me perguntam o que são os post-its que tem na lateral dos meus livros, o que são aqueles post-its que eu coloco. E hoje eu vim fazer um vídeo sobre isso. Aqueles post-its servem pra marcar frases ou quotes que eu gosto bastante. Esse vídeo pode ofender alguns amantes de livros porque eu faço coisas consideradas erradas por eles. Então, mas enfim, não me julguem. Eu vim trazer um exemplo aqui, o do Deixe a Neve Cair, do John Green, da Maureen Johnson e da Lauren Miracle. E o que eu faço? Na leitura do livro, quando eu vejo uma frase ou uma coisa que eu gostei bastante, eu viro a dobrinha da página, tá vendo? Então, ó. Então eu vou lá, eu marco. Por quê? O que acontece? Eu marco com post-its, mas às vezes eu não tenho post-it por perto, ou eu tô com preguiça de pegar, ou qualquer coisa assim. Então eu vou lá e só marco assim. Eu sei que muita gente vai me matar, mas é costume e já virou assim mesmo. Eu tenho vários, vários, vários post-its. Antes eu colocava esses assim, ó. Aqueles post-its normais mesmo. Tá vendo? Por exemplo, esse aqui. Depois dos 15. É o único livro que eu ainda tenho que tem esses post-its assim. Mas o que que acontecia? Primeiro que eles são de papel, então eles não são muito resistentes, então eles dobram e fica feio. E eles também tampam a frase, entendeu? Então era muito ruim. E eu sempre coloco os post-its debaixo da frase que eu gosto. Então, por exemplo, se eu gostei desse parágrafo aqui, eu coloco o post-it aqui. Por que eu não coloco no começo? Porque aí eu não vou saber onde termina. E aí seria ruim. Mas enfim. Aí eu parei de usar esses post-its e comprei esses aqui transparentes que tem em qualquer papelaria, gente. Isso aqui não é nenhuma raridade. Esses aqui são mais fininhos. Eu uso muito, então acaba... é... acabando muito fácil. Esses aqui são pequenininhos. Tá vendo? Então eles são fáceis de tirar, tipo assim. Tá vendo? E esses aqui são os maiorzinhos que eu gosto mais. E eles normalmente são só nessas cores. Eu nunca vi mais nenhuma cor. Eu sempre compro esses aqui. São normalmente chamados de indicadores ou tags. Ou flags. Ou qualquer coisa assim. Então tem qualquer papelaria. Custa mais ou menos R$7, mas é muito bom. Os normais custam mais ou menos R$2, mas eu não gosto muito deles. Então eu vim mostrar aqui pra vocês como é que eu marco, como é que eu faço isso. Primeiro aqui eu tiro. Só que eu esqueci de cortar a partezinha. Então tem vários aqui, tá vendo? Dá pra marcar vários livros. Uns 5 livros com muitas quotes com isso aqui. E eu vim trazer alguns exemplos pra vocês. Às vezes eu uso só uma cor, normalmente. Uma provavelmente que combina com a capa. Essa aqui é uma exceção. Mas se a capa é vermelha, normalmente eu uso post-it vermelho e assim vai. Esse aqui é os 13 porquês. Eu marquei todos verdes. Às vezes eu marco tudo colorido. Como no caso do Will Grayson, Will Grayson. Porque pra combinar com a capa, então... Ficou colorido. E aqui no Projeto Rose eu usei esses fininhos aqui. Esses fininhos eu não gosto... Eles são mais bonitinhos, mas... Eles são bem mais caros. São 16 reais. Então por isso que eu não gosto. Eu marquei bastante coisa aqui no Projeto Rose. Então eu vim mostrar aqui pra vocês como é que eu faço, tá bom? Então, por exemplo, eu abro aqui na primeira dobrinha que eu faço, que eu fiz. Na segunda página já eu fiz uma marcação. Aí eu vou lá, leio a página e procuro. Todo esse processo demora mais ou menos uns 10, 15 minutos, tá bom, gente? E eu uso depois pra fazer o quote time nas resenhas. Então eu sempre... Por isso que eu sempre acho as quotes. Eu marco também não só frases que eu gosto, mas também palavras que eu não sei. Então eu acabo aprendendo muitas palavras porque eu marco elas e fica meio que na minha memória. E aí depois eu procuro na internet, no dicionário. Por exemplo, aqui eu fiz uma marcação porque aqui ela tá falando dos matletas. E aí eu lembrei das meninas malvadas. Então às vezes eu faço marcações que me lembram alguma coisa. Ou que eu gostaria de mencionar depois na resenha. Então essas marcações são muito, muito úteis, não só pra marcar frases. Eu vou marcar todos de azul. Então, por exemplo. Aqui eu marquei essa palavra aqui porque eu não sabia o que significava. Era alguma celebração sueca. E aí eu vou marcar pra lembrar. O que acontece? Normalmente eu marco as frases de uma cor. E as palavras que eu quero lembrar e tal, de outra cor. Então eu vou marcar as palavras de amarelo, por exemplo. Vende inclusive online esses post-its. Então não é nada muito raro não, gente. Aí fica assim, tá vendo? Eu sempre deixo a pontinha aparecendo. Então, pronto. Eu terminei de colocar os post-its. Devo mais ou menos uns 8, 10 minutos. Acabaram os grandinhos. Então eu coloquei pequenininhos aqui também. E ficou assim. Vou tirar o zoom aqui. Ficou assim. Se você ver de frente, não dá pra reparar muito não o que tem. Mas se você ver de lado, você vê aqui. E aí, por exemplo, eu abro em alguma aleatória e tem frases que eu gostei. Um parágrafo que eu gostei e tal. Então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem. Se inscrevam no canal. Deem um joinha, favoritem o vídeo, compartilhem nas redes sociais e comentem aqui embaixo. Muitos beijos e tchau, tchau.